É mulher, vídeo de recebidos acumulados de um bom tempo e vai ser um unboxing que eu vou abrir as caixas com vocês Então eu não sei o que chegou pra mim a maioria das coisas, então vamos lá pra esse vídeo que tem muita coisa massa Eu espero que tenha, né? Quando eu abrir, então bora lá Faz uma gincana tipo, valendo! Aí aquela música da banheira, tá? Gente, os caixas já estão meio abertos pra poder agilizar, porque tem muita coisa e eu realmente não vi o que tá aqui Liberdade não combina com braços cruzados Bio Garnier, adoro o exodorante, parece que tá radico Inclusive, o exodorante que eu uso é bio Olha! Inclusive, isso vai precisar É pra pele negra Olha, tem pele negra não, todos são de pele, pele clara e pele negra Porque clarifica, pega ali! Pra não dizer que é merchan, que nem é, recebido não tem merchan O que eu realmente uso é esse aqui, eu acabei de receber, eu vou fazer estoque Que é doxê, clareza, axilas e assim, aquele tipo de exodorante que você sua e não fica fedida Amo, muito obrigada Eu não ajudo tirar aquele sovaco preto Dá uma ajudada, eu queria... Dá uma clareada nos sovacos Obrigada, Rene, eu adorei Vou fazer estoque de exodorante, porque aqui todo mundo rouba meus exodorantes Não é carinho que você também é assim, que os parentes vão roubar os exodorantes? Ah, vai! Ah, vai! Bocicário! Gente, primeiro é esse Boscário, Avon, Natura, me mandou coisa, porque eu tô muito bogele Mentira! Gente, que linda essa embalagem Olha que coisinha mais fofa! Quando foi lançada em 1979, a Água Fresca deu início à história do Boscário, uma informaria E introduziu no Brasil o frasco em formato de ânfora Eu nem sei, isso é ânfora? É o... quarentagésimo aniversário? Quarentagésimo? Como é? Eu não sei de verdade Homem, é sério? Quarentagésimo Quarentésimo Quatragésimo? Quatragésimo! Ai, eu sou de humanas E aí veio a ela falando assim Temos muito orgulho de saber que você usa e gosta de produtos Boscário Por isso fizemos questões de presencial com essa novidade Acompanhada de um dos seus índios queridos da marca Espero que goste Ainda veio rímel Amo rímel Máscara de cílios e efeitos postiços Olha, é bem cordinha E batom Olha a cor do batom, deixa eu ver Hummm... gosto Obrigada, Boscário Uma demais, uma de cem, uma de cem, uma de com vigor Ainda veio com a tia linda Que com certeza minha mãe vai querer o quê? Roubar Porque quando eu recebi, sabe que minha mãe é louca das caixas, né? Próxima caixa Eudora Gente, você sabia o que é a Dora do grupo Boscário? É tipo pai e filho? Não, Eudora só manda assim Ó, só manda os filhos do produto Os produtos Gente, Eudora lança linha pra todos os tipos de sobrancelhas E aí veio um kit completão Essa paletinha aqui que eu amo, esse tipo de paleta Que veio um gel Duas cores de sombra pra sobrancelha Aí veio sobrancelha perfeita em gel Preenchimento em color Porto parecedor de sobrancelha Lápis alunador Lápis pra preencher Então se vocês quiserem ver a resenha, comenta aqui abaixo Que eu trago lá no Instagram e no blog também Eu adoro, obrigada Amei Eu não consigo sobre você, vocês sabem, né? Caixinha da Foroni Dá pra ver Gente, Foroni foi uma das primeiras marcas a me mandar press kit Sei lá Lá em 2012 Meu Deus, recebi um kit Foroni Usei um ano todo Mas tá com a caixa Olha Olha, uma agenda de emoji 2018 já Provavelmente eu vou usar como planner E veio um encaixe Oi, tudo bem? Como você já deve saber A Foroni é uma das marcas líderes no mercado Pra uso de cadernos e agendas Foroni, uma de uma arma de sempre, viu? Adorei Vai me ajudar demais Obrigada Vai se fosse quebrar L'Oreal Mix Meu Deus, mix E aí, né? Tipo, brilha Meu Deus Gente, eu comprei só aqui Tudo bem, foi R$35 Ai, eu queria muito isso Iluminador Ai, gente Olha, iluminador Gente Teremos maquiagem de ano novo Olha isso aqui Tá pra ver? Dois pigmentos Um prata e um dourado Pra quem quer brilhar mais que o vagabundo Veio um blush colorido Gente, veio o Jumbo Quem lembra do Jumbo? Meu Deus Quem assistiu o tutorial de maquiagem de 2010 e 2011 Você sabe que isso aqui é o som de consumir uma blogueirinha E veio muitas coisas também Veio o iluminador Chroma Key Luminator Muito obrigada, Nix Amei Ainda veio com a Tom, gente Olha, nude Gente, sério Nix é uma marca muito, muito boa E é barata Liquid Highlight Oi, iluminador líquido Amei Ainda veio essa bolsa maravilhosa Que eu vou na minha vida Ah, minha cara Eu sempre falo isso Se não for pra brilhar, amor Eu nem saio de casa Obrigada, Nix Amei Recebidos de Salvador Gente, lojinha de Salvador Comandamol Amo, amo sempre Amo com vigor Loja Divina Preta Ela entrega delivery Você entra no Instagram E aí você pede Ela manda o motoboy te entregar E ela me mandou esse biquíni Que eu já usei com blusinha Se eu ver um vídeo Eu gravei com ela Isso, gente Isso aqui é uma evolução na minha vida Por quê? Biquíni simboljos Estou trabalhando usar Vou usar com certeza Porque eu sou empoderada Já falei com vocês Que eu nunca usava Biquíni simboljos Ó, tendência agora pro verão Essas calcinhazinhas Com o bumbum franzidinho Eu não acho ridículo Mas é tendência, amor É empina bumbum Eu tô ganhando, meu filho Eu ganhei 6kg Me respeita E tem essa estampa Linda verdinha Gente, essa estampa assim De flor, de floral Tá muito em alta Agora na verdade Tudo bom E aí eu ganhei um body Gente, o tecido disso aqui Você não tem noção De como é bom Sério Aqueles são geladinhos Muito obrigada, Nix Preta arrasou Ela tá sempre brigada Muito demais Muito com o bumbum Gente, eu tô muito Blogueiria Afinal de definir La Rocha É marca chique, gente E La Rocha agora É o fenômeno de proteção solar De La Rocha por ter Segura Surpreende novamente Aqui é a posição De que ele tá trabalhando Ó, na agilizar E gente Eles lançaram Os protetores solares Eu já tenho um de corpo E é muito bom De folga 70 de proteção E agora eles lançaram Coloridos, ó Pra pele clara Pele morena E morena mais E aí eu pensei Pra vários tipos de dor de pele Aí me mandaram o pele morena Mandaram outras cores Em versão miniatura Morena mais conhecida Também como negra Também conhecida como negra, né E situação de 9 horas De pele limpa Por 9 horas Desenvolvido pelo Brasil Ó, desenvolvido Que de verão Você usa a base Maravilhoso Obrigada La Rocha Ó, aqui pele clara Pele morena Pele morena mais O pele morena É tipo um bege médio E aqui um bege mais escuro Tá faltando mais um tone Alguns tons Mas é sempre bom pra começar, né? Miga, se tu tá baixando O vídeo de recebidos acumulados Já deixe seu like aqui pra mim Inclusive Se você não sabia Deve compartilhar Tudo bom, querido Tadinho, bicho Tá decidendo Tipo Eu vou fazer o mínimo de barulho possível Eu fiz spoiler Galera, eu prometi falar sobre Isso aqui é recebidos E mais ou menos compra Dica A nossa aí O site Wish Eu fiz o teste Uma servidora que me indicou Aí eu comprei algumas coisas pra testar E lá Se você entender diariamente Aparece várias coisas Tipo assim Produto grátis Apaga o frete Então isso aqui Eu não paguei o produto Eu apenas paguei o frete Então eu comprei vários modelos Eu comprei modelo drag queen A sua grana aí Modelo drag queen média Esse aqui drag queen Eu comprei mais três Porque eu sou dessas Você deu pra fazer evento Pra fazer foto Pra fazer vídeos Esse aqui Eu tô usando demais E vocês fiz aqui Ó Porra de cílio E tudo eu comprei Lá no site da Wish E só paguei o frete Ou seja É maravilha Daqui a uma hora Você terminarizou Ou mês que vem Eu compro mais Tô linda Mal sabe Que isso todos diziam Os cílios Recebidos de Vichy Ou Vichy Como eu falava antes Lava a calma Condiciona E é o que? Um co-wash 3 em 1 Gente Creme que lava Condiciona Acalma o couro cabeludo Cabelos sensibilizados Tecnologia Creme de limpeza Zero sulfato Zero parabéns E zero polance Pra todo tipo de cabelo Então ele é um co-wash Que serve tanto pra lavar Condicionar E pra limpar Maravilhoso Não usei ainda Mas testarei se quiserem Rocha radiante Pink poderoso Lápido coloríssima Criatividade se joga Pinte rabisque E crie Ó é da Biki Vitória o que? Loiro luminoso Seus cachos agora Podem ser o que você fizer E ainda assim A gente permanece Como é isso gente? Beleza natural E nove Lança coloração Que não agride os cachos Ah Vai lançar coloração Que massa Ainda vem um caderno Ai Ó Veio uma negocinha Tipo lixo e cores Que parece um dia mais colorido Sabe aquela festa de espira? Escreva ela aqui do lado Record Olha Tem pra pintar Liberdade Cores Coloríssima Que massa Desenho da clara E feio de cabelo E feio de cabelo Da cacheada Adorei Olha que incrível O DNF Deu lacrador Colhe uma foto Eu também Várias páginas E branco Adorei Obrigada Beleza natural Amei Gente Isso aqui eu confesso Que eu já ia abrir Porque foi a primeira vez que a Marisa me mandou coisa Porque senão eu vou aguentar E esperar até abrir esse negócio E aí veio um body Barra maior Barra roupa Que eu vou usar o ano inteiro Porque eu sou dessas Ele é transpassado assim É aquele tecido bem coxosinho Sabe? Chique E foi pra avisar que a Marisa já está com coleção de verão Ela me mandou um copo Que eu sou um progresso Beber mais água Beba você também O resto eu explico a dica E uma boia de copo Olha que massa Obrigada Marisa Valeu Gente O Lolita me mandou surra de produtos Aqui é só uma caixa Que é outra Já mostrei lá nos stories E veio várias linhas Veio desmaiacachos Veio Deixa eu ver Intronutrição Que eu já tô usando E tô amando Veio Tomadora de juba E veio vários Reparador de ponta Máscara Gente Veio É completíssima E são linhas liberadas Não tem silicone Parabéns Osmaiacachos Cremando de um quilo Tô testando essa linha aqui E da nutrição Se quiser que faça resenha Me contem Eu já falei dele lá no Instagram Valeu Lolita Arrasaram Aí o quarto tá ficando Uma vez o quarto ouve Recebi o skin disso Berenice Esse aqui eu já abri Porque né E aí vieram aqueles batons Invernizados Que eu tô amando Inclusive Todo mundo deles hoje Mas esse aqui São incríveis É tipo Parece mate Mas é confortável Então E aí veio sombra em gel Você pode usar como delineador Com certeza E veio sombra em pó também Marronzinho em cima Adorei Obrigada Que você vai vir Sempre arrasa Nos press kits Amo Opa Gente Eu sou louco Eu sou louca do bari Chegou o verão Eu sou da bari E esse aqui é da hora de recarte É daqui do Salvador Fica no shopping Bela Vista E no shopping Salvador Norte Tem foto no Instagram No ele é maravilhoso Quem vê meus vídeos De estilo Do começo do ano Eu falo a seguinte frase Que eu me descobri Que eu sou a pessoa do branco Preto e cinza Aí me aparece com vermelho Gente Não sei o que é Mudou a estação Eu tô a senhorita dessas estampas Do colorido Do vermelho Tava louca por uma peça vermelha E meu estilo mudou muito Quem me segue lá no Instagram Que eu vou falar Dantas Percebeu quanto que meu estilo Foi mudou no ano E essa pantacorte Vermelha Linda Apenas maravilhosa Pantalona Incrível no corpo Fica super estilosa Inclusive Quando eu tava usando no shopping Uma olheira da Mega Mod Falou comigo viu Se eu virar modelo Eu já sabe Que eu peço essa calça A roupa ideal Pra levar doce Para a vovózinha Ridículo E a loja da pantacorte É a mesma loja Desse macadão Que eu vou mostrar pra vocês Gente Olha isso aqui É o que tá dobrado Mas é apenas incrível Ele tem uma amarração aqui E ele é bem decotadão Tipo Não sei Assim Olha só Eu que não gostava de mostrar o seio Tô mostrando a toda direita E tem o branco E o amarelo Porque eu não sei Escolher apenas uma cor Quando eu gosto Eu levo logo um de cada cor E a caramelo É lá do Rio de Janeiro É caramelo.com.br E tem Instagram também Já sigo eles lá Porque sério As roupas são apenas maravilhosas E um diferencial dessa loja É que ela é pra também Mulheres altas Então Tipo A alça é um pouco maior A barra é um pouco maior Porque se você for menorzinha Você manda pra ajustar pra costureira Se você for grande Cabe em você E de tamanho GG também Tá pra todos os tipos de corpos Falou a gigante de 1,65 67 Que aproxima pra 1,70 Mais uma caixinha Caixinha não É a senhora caixa Eudora Ai É a linha nova Gente É o Dora A linha nova Gente Fiquei um pouco sem ar Porque tem muita coisa É a linha nova Revela caixas E aí veio spray Veio condicionador Máscara Deixa eu ver o que é isso aqui Óleo concentrado multifuncional Top seco Ai gente Falou em óleo Falou em óleo Ganhei meu coração Máscara e reestruturação Nem na construção Com ela China e manteiga de karité Libre de sulfato Parabéns e tecrolatos Creme a vencer a gente Finalmente Porque a outra linha de caixa Era com creme de 50ml Falava Eu adoro Pelo amor de Deus Olha o que é isso aí Vou dar 50 gramas E condicionador Veio ali completa gente Lá no Instagram Vou mostrar mais um teste pra vocês Vou usar Vou testar Olha só esse vídeo assim Merece muito o seu like Porque meu amor Eu comprei ar-condicionado Em nome do Senhor Jesus Meu recebido de mim mesmo Eu comprei finalmente o ar-condicionado Porém não posso usar do último vídeo Porque Tá barulho Pra você não comandar você Eu sou aqui no calor Então dê lá o seu like Pelo amor de Deus Fazer valer esse fono que tá aqui Que coisa mais linda Mãe vai ficar louca 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 Ó que bonitinho A caixa Da Aimee Oi Dantas Tudo bem Tudo bem Somos a Aimee Cosméticos Aimee E gostamos muito do trabalho Por ser vindo pra você Uma linda caixa Para corrigir aporações E uma linha de nossos produtos Você vai se perguntando Mas quem é a Aimee? Nossa marca foi criada esse ano Somos em torno de cosméticos Um objetivo levado para influenciados Com você E para nossos consumidores Produtos de cabelo Que cabem no bolso Que facilita o dia a dia de vocês Como também oferece em qualidade Somos credit free Ó pra quem você me pergunta E nós ganhamos Vídeos de sintética Ou vegetal Se na maioria dos dãs Dá uma sabedoria prima importada Que sick Lembrando que nosso produto Não contém sódio A linha não pesa os fios Humidifica o cabelo E não desfazes cachos Tem óleo de coco E pantenol Que nosso cabelo ama Eu achei embalado uma gracinha Ó Ui Minha mãe vai Tudo bom Minha mãe vai amar Opa Minha mãe vai amar a caixa Com certeza Obrigada Adorei Vou testar Com certeza Moleca Gente É um moleca Da minha infância Assim Tipo adolescência Então pra moleca Veio uma sapatilha E veio uma outra sapatilha Pra minha sogra Essa aqui eu vou dar pra minha mãe Porque além de pegar E comida super por ela Mas muito obrigada Moleca Ó Gorda moleca com isso aqui Ó Macia Dobra Quando você fala do dobra Sabe que costuma macia Sabe que não vai doer seu pé Vai andar o dia inteiro Não vai machucar seu pé Moleca vintage O nome dessa linha Azou moleca Obrigada Eu nem recebi Estão querendo me roubar Recebido Kogat e Lube Gente Me achei muito chique Esse recebido Tá muito chique É Kogat É Nyx É Avon Tá bom Diz no stories É Voticário É Eudora Tá muito chique Bom Tava com um pequeno desfalque Aqui porque no dia que chegou A minha faixa é acabada É mensagem divina Gente E aí vem o Chagut bucal Veio a pasta Que eu já tô usando ambos Veio um batom vermelho Pra combinar com a campanha Porque o brilho do branco Aparece mas com batom vermelho É o da Vult Mas o que eu achei mais legal É esse aqui Que minha na hora que você já quer roubar Que é a escova de dente Me dá a escova Boa Eu fico com a escova Você fica com o negócio do dente Ó Que é uma escova normal E uma escovinha pro dente E clareia o dente Você passa essa pastinha aqui De cima do dente Espera um tempinho E branqueia Como eu tô usando Pró Não é pró Não é pró Eu tinha contato dental Então eu não posso usar Então vou dar pro boi E testar Porque né Ah mas eu vou tirar em breve Já fica a banguela? Não Fica com o meu próprio dente Gente O Ruby Rose finalmente me notou Depois de fazer vários vídeos Pra eles Nunca tinham me notado Só que aí eu tô novo Com o meu igual Porque mandaram surra de pincel Esse aqui é só uma pasta Que hoje eu já tô usando Porque os meus estavam sujos Surra de pincel Gente E assim Já vi resenha de esses pincéis De outras youtubers E é comparável Da Sigma Olha como macio E batom Surra de batom também Batom de líquido E embalo Deixa eu pegar tudo aqui Ó Vários batons Inclusive eu tô aqui Exignadíssima Porque eu tinha recebido Esse rosa Que todo mundo pergunta Pra Deus E perguntaram qual que era Aí eu lindamente comprei um Não sabia que tinha igual Enfim Ó E ainda é um lado líquido E um lado embala Maravilhoso E o rosa Ah não são iguais não Um rosa 38 Outro rosa 23 Que bom que não são iguais Meu rosa E ainda veio duas paletinhas De sombras Que vai pro desapego do mês Que se você não sabe O que é desapego do mês É os seguidores mais engajados Tanto aqui no YouTube Quanto lá no Instagram É o mundo que E presentei vocês Nas suas casinhas Porque é uma Comerda de ser o apoio De vocês Então como já tem Algumas paletas de sombra Esse aqui vai pra vocês Tá Ó Falta um batom aqui Ai que lindo Gente eu acumulei Tantos recebidos Que tem vários de Eudora Vocês já perceberam né E recebi com a chave Achei muito chique Eu vou bem reaproveitar Esse cadeado E assim Nada contra outras marcas Amo todas Muito obrigada Segura Porém Eudora Lacra nos enviados Recebidos Ó Já vem com o papo plástico O bolho Pra não quebrar Deixa eu tentar montar Aqui pra vocês Vamos mandar Uns três perfumes lançamentos Como tá cheirando Como tá cheirando Ai que embalagem bonita Gente Olha que coisa de rica Não parece coisa importada Dora me dá Arrasou viu Ai gente é doce Ó Esse aqui é doce Mas é mais chique Sabe Mais pra noite Esse aqui parece masculino É mais forte Obrigada Eudora Agora eu vou tá finalizando Esse recebidos aqui Porque tem duas pessoas Atacadas com rinite Num quarto fechado Com vários perfumes Só foi quatro perfumes Só hoje Mas tá com a gente Com certeza Brincadeiras à parte Espero mesmo que tenham gostado Esse formato de vídeo Mais dinâmico De recebidos Me conta o que acharam E comenta aqui embaixo Se você pudesse roubar Algum recebido meu Qual você roubaria Se você perdeu o vídeo anterior Vou deixar aqui do ladinho pra vocês Não esqueça de ver Compartilha Deixe seu like Se inscreve Um beijo E até a próxima Tchau Eita Jéssica Eita Jéssica Esse tempo todo Tava de ligar o microfone Então tá sacanagem Tô Filho da puta Porra Deixe que desfaleci Porra Desfalecido De um vídeo Blogueira Eu sabia que você gostaria Eu sabia que você gostaria dessa caixa É isso aqui na caixa Embalagem Olha a caixa Que linda Vou botar as calças A gaveta separada Nossa Mas não é nem da caixa não Não faz tecido Parece que não é né Deus recebido Cara Vê se assim O que você tá precisando Vem Vou comprar isso Vou comprar aqui Vou comprar isso Comprar aqui Comprar aqui É tudo Perfunda Doutorante Bronzeador Agenda Turbatom Eita Eita Gente Olha Jéssica A minha cara Meu presente de Natal Oba 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 Eu falei Que ela ia dizer Que era a cara dela Minha Olha Botar aquele macacão Que lindo